Música Entrevista com o zagueiro Diego Guerra, primeira pergunta do Reginaldo Decares da Rádio CMN Diego, depois de perder o Fabão, agora o Botafogo perde outro zagueiro por contusão, o Matheus Santos Como você se sentiu jogando ao lado do Ian Vitor e o que muda? É, eu me senti muito tranquilo porque o Ian também vinha trabalhando forte ali com a gente Então, o que muda é uma característica de um para o outro, mas o Ian está preparado para o que der e vier ali E mostrou que a diversidade veio para ele, mas ele conseguiu driblar essa diversidade do jogo E conseguiu fazer uma excelente partida Pergunta agora do Marcos Andres, K8 Rádio e TV Diego, como está sendo para você essa sequência de jogos? E o que mudou entre a atuação de Erechim e a última contra o Oeste, que ajudou a equipe a não tomar gol? Para mim a sequência de jogos está sendo importante para manter uma boa sequência E a atitude nossa de Erechim foi que conversamos entre a gente ali Arrumamos nossa casa dos dois primeiros jogos Depois os dois seguintes não foi o que a gente esperava Mas conversamos entre a gente, acertamos nossa casa ali Acertamos o que tinha que ser feito, treinamos bem durante a semana E a gente foi forte, sabia que era o jogo da nossa vida ali para voltar a brigar por classificação E a intensidade foi altíssima contra o Oeste Porque nós sabíamos que tinha que fazer o resultado no jogo E a gente foi em busca do resultado e conseguimos Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do EG do Gol Diego, o Novo Horizontino vem atuando desde o Paulição com três atacantes de origem e um armador Num sistema ofensivo que tem média de um gol e meio na temporada Vem de derrota e joga em casa Acredita que seu trabalho será dobrado no sábado? Não, dobrado não, mas eu acredito que eles A gente vai fazer um bom jogo contra eles por conta disso também E dá um pouco de trabalho, pode dar para a defesa Mas a gente já está acostumado com isso também Com esse trio de ataque que vem jogando a maioria das equipes Mas a gente está bem preparado para o jogo de sábado A última pergunta agora é do Felipe Melo, da Rádio CBN Diego, o Matheus Santos vai ter que operar o joelho e provavelmente não volta nessa Série C Você já teve alguma lesão parecida? Sofreram uma lesão ao aumento mais complicado na vida de um jogador? Eu particularmente nunca tive lesão de joelho Ou coisa assim que me tirasse de jogo, de campeonato Mas o Botafogo tem uma estrutura enorme aqui Para dar o suporte que o Matheus precisa E já já, se Deus quiser, ele já está de volta com a gente aí Porque a estrutura do Botafogo aqui é fenomenal em relação a tratamento Em relação a treino Então ele está em boas mãos Então ele está em boas mãos Então ele está em boas mãos Então ele está em boas mãos